Música Guiando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Música Ah, de vontade de ter você De vontade de tentar Sair cedo Música Um cantinho do céu molhar Mais que no meio do céu Música Seus olhos são espelhos d'água Guiando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Ah, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do céu molhar Um cantinho do céu molhar Uh, que vontade de merecer Um cantinho do céu molhar Mas tenho mesmo Obrigado.